Fala galera, aqui é o David do Hard Game. Dessa vez eu vou ensinar pra vocês como pegar os upgrades da Magrel. Pra isso, você vai ter que revelar um filme. Vou mostrar pra vocês aqui onde vocês pegam. Vocês vão revelar essas duas fotos. Só após revelar, você vai conseguir pegar esses itens. Beleza? Então, revelando, vão ser essa foto. Pra você pegar, aqui na parte de baixo do esgoto, quando você estiver seguindo a história, você vai pegar uma chave. Essa chave eu vou mostrar pra vocês ali no baú. Ela dá acesso à porta que está trancada aqui. Desculpe. Vocês vindo no elevador, eles vão dar acesso a essa porta aqui, a sala do descanso. Pra você chegar nessa sala do descanso, depois que você vai seguindo, quando você chegar na parte inferior do esgoto, por aqui, você descendo aqui, seguindo pra cá, você vai ter acesso à sala de trabalho. Já com a chave em mãos, você vai conseguir abrir essa sala de descanso. Na sala de descanso, vai ter esse armário aqui. Você vai empurrar, ele vai ter acesso a um elevador. E, quando você abrir lá, pra acessar a sala de trabalho, você tem que estar em mãos dessa ferramenta. que você pega também, conforme você vai seguindo a história, beleza? Abrindo, com essa ferramenta, a porta, você vai ter acesso ao filme do filme, com a chave em mãos, você vai ter acesso a essa porta. Seguindo dessas escadas, vamos chegar aqui, vou mostrar aqui pra vocês no mapa, essa escada subterrânea, dá acesso ao estojo de armas. Se você seguir o nosso vídeo de como pegar a Magnum, você vai ter esse item. Vai estar aí na descrição também o link do outro vídeo. Pra você colocar ele lá, ele não pode estar com a parte de USB pra cima, beleza? Mostrando pra você. Senão ele não encaixa. Beleza. Agora a gente consegue encaixar lá. Pronto. Pegamos uma das melhorias. Aqui, colocar. Beleza. Continuar seguindo. Seguindo aqui também, com essa ferramenta em mãos, óbvio, você vai estar com essa ferramenta. Subindo aqui, você vai ter acesso a outro elevador. Vai te dar acesso, novamente, a delegacia. Basta usar essa ferramenta aqui e você vai abrir aqui novamente e vai ter acesso a delegacia. Aqui a gente vai pegar a outra melhoria. A outra melhoria está no segundo andar, nos escritórios da Starras aqui. Mas lembre, tem que ter feito, revelado o filme. A chave que eu falei que vocês pegam lá embaixo, no esgoto. Vou mostrar aqui pra vocês novamente. O mapa. Seguindo. Pegando pela... Na verdade, você vai pegar seguindo a história normal, né? Vai ser essa chave aqui. Mas se você seguir a história normal, você vai perder. Então, assim que você pegar essa chave, que é essa chave aqui, ó, a chave do esgoto. Vou colocar aqui e mostrar pra vocês. Assim que vocês pegarem essa chave, ao invés de continuar seguindo, vocês voltem pra essa parte aqui do esgoto, que é a parte inferior. Acessem o elevador com aquela ferramenta de rodar, que é essa aqui. E vocês vão ter acesso ao filme. Beleza? Vamos seguir lá pro... História do Starras. Segundo andar. Pela biblioteca, a gente chega lá. Vai ter um leque? Vou andar devagar, pra gente ter que gastar bala com ele. Ele é surdo, então... Se você andar devagar, ele não vai te atacar. Não adianta vir aqui se o filme não tiver revelado, beleza? A gente vai pegar essa caixa. Basta examinar. Tá aí... O último upgrade. Prontinho. Então é isso, galera. Se curtiu a dica, não esqueça de compartilhar. Ligar o sininho. Até mais. É nóis. Ligar o sininho. E mora! Se Vegan pancake. E mora! A CIDADE NO BRASIL